Nós somos chars, boi, nós somos chars Altamente conhecidos por ter tanta brutidade Nós somos chars, boi, nós somos chars Anda vem junto até nós e vem sentir a brutidade E se tu for num gás bruto e com muita disciplina Podes te juntar a mim e seguir esta doutrina Portugal de Norte e Sul, brutidade nacional Os chars representam a pula Portugal Cada dia mais fortes, cada dia somos mais Cada vez mais poderosos em heueras e cascais O seu corpo é o teu ginásio, malta da calistenia As nossas rems não são 10, são de 30 para cima Uma hora de treino, isso é treino para menina Um treino dos chars é de duas horas para cima Disciplina, descanso e boa alimentação São regras principais para seres um tubarão E é um street orcal a crescer em Portugal Nós criamos homens burros sem estatuto social Nós treinamos na rua, ou em casa, ou no quintal É propriedade puta espalhada por Portugal